O MG Record começa com um caso inacreditável que aconteceu em Poté, no Vale do Mucuri. Três jovens, entre elas duas adolescentes, foram maltratadas psicologicamente e tiveram os cabelos raspados durante uma sessão de tortura. Um rapaz foi apreendido, mas a Polícia Civil diz que outros quatro também podem ser detidos. O repórter Sávio Scarabelli ao vivo conta outros detalhes. Boa noite, Sávio. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que nos acompanha aqui no MG Record. Saulo, esse caso é absurdo por si só, por conta de toda a violência envolvida contra as vítimas. E se torna ainda mais absurdo quando a gente percebe que entre as vítimas e também entre os agressores existem adolescentes envolvidos. O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira na cidade de Poté, no Vale do Mucuri. A Polícia Civil tomou conhecimento do caso após a circulação de imagens nas redes sociais mostrarem todo esse momento de ameaça e também de tortura sofrida por essas jovens. Segundo a polícia, criminosos teriam rendido três moças, duas delas adolescentes, e filmado e postado nas redes sociais todo o momento de ameaças e agressões que as vítimas sofreram. Inclusive, as vítimas tiveram os cabelos raspados com o uso de uma máquina de cortar cabelo, muito comum em barbearias de todo o Brasil, ali na cidade de Poté. Os criminosos, inclusive, teriam feito isso porque elas estariam envolvidas com homens que têm ligação com um grupo criminoso rival ali na cidade de Poté. Quem vai nos trazer mais detalhes a respeito desse caso é o delegado da Polícia Civil, César Cândido Neves. Vamos ouvir. Imediatamente após o recebimento dessas imagens e considerando a gravidade desses fatos, nós designamos duas equipes de investigadores para a cidade de Poté. E lá eles já conseguiram identificar um dos envolvidos, identificar e prender um desses envolvidos, que inclusive é menor de idade, e com o qual foi encontrada aí uma considerável quantidade de drogas. As informações que a gente conseguiu apurar lá no local, é de que foram cinco as pessoas que participaram desse ato de violência, dessa verdadeira tortura psicológica aí contra essas menores e essa outra maior. E todos esses cinco indivíduos já foram identificados. Alguns deles são menores e a gente espera ao longo dos próximos dias ou das próximas horas, quem sabe, estar efetivando aí a prisão dos demais. Saulo, um adolescente que teria envolvimento com essa tortura, ele foi apreendido pela polícia, com ele a polícia inclusive apreendeu também drogas, esse material também foi levado para a delegacia. A polícia ainda tenta localizar outros quatro criminosos que estariam envolvidos nessa tortura na cidade de Poté, entre esses criminosos adolescentes, segundo a polícia. Um fato interessante que chama a atenção é que na cidade de Poté, a gente pode ver ali nas imagens, existem várias pichações com a marca do Comando Vermelho, uma das principais organizações criminosas do Brasil. A polícia civil explicou que a cidade de Poté e outras cidades da região do Vale do Mucuri sofrem com o reflexo do crime organizado e do tráfico de drogas na região de Teófilo Otone, onde existiria ali uma ramificação do Comando Vermelho em atuação. Eu volto com você, Saulo.